E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JP Player. Dessa vez eu tô continuando aqui aquela série de como sobreviver no lead. Essa seria a dica 3, que seria ter uma HT, né? Bom pessoal, a HT, a Huntress, ela é muito importante no sistema do jogo. Pra fabricação, no caso, de joias. Essas joias, elas vão ser utilizadas tanto pra U.P. ou quanto pra PVP. Né? Então, é muito importante que você tenha uma HT pra fabricar essas joias. Que aí é um diferencial que você tem na hora, principalmente do PVP. Então, vamos lá, ó. Você vai precisar dessa skillzinha aqui, né? Alquimia. Vou até colocar aqui... Na mestre dela, né? Na mestre de técnica, né? E seria essa técnica aqui, da troca. Da linhagem de troca, né? Que se chama Alquimia. Você só vai precisar de 84 pontos de skillzinha pra poder usar ela, né? E você começa a usá-la a partir do level 62. Então, pessoal, é o seguinte. A gente tem, dentro dessa skill, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito. Na skill. A gente vai ter uma série de joias. Que aí vai servir pra muita coisa, né? Então, a joia da sagacidade, por exemplo, né? Ela reduz o tempo de recuperação das técnicas em um segundo, né? O delay delas diminui um segundo, né? Pra recuperar. A joia da resistência. Ela aumenta 25 pontos em todas as resistências, né? Sagrado, trovão, fogo e gelo, né? A joia da revelação. Ela detecta personagens invisíveis, né? Existe a técnica de invisibilidade, né? Da, 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 da HT. Então, essa joia, ela, ela detecta, né? Os personagens invisíveis é muito bom pra, pra, pra PVP. A joia da recuperação. Ela remove a penalidade causada pelo cancelamento. No caso, cancelamento a skill da foema. A joia da absorção. Ela absorve o HP do alvo durante os ataques, né? Ela vai absorver um pouco do HP. A joia da proteção, que aumenta o HP máximo e a defesa do personagem. E a joia do poder, que aumenta o HP máximo e o ataque do personagem, né? É bem parecido, mas aqui, é, da proteção é defesa e aqui seria ataque, né? A joia da armazenagem, né? Que seria permitir abrir o depósito, né? O guarda-carga em qualquer local do jogo, na hora que você quiser. A joia da precisão, que aumenta a precisão de ataque do personagem. E a joia da magia, que converte metade do MP em HP, né? Seria o contrário do controle de mana, da foema. Então, você vai ter, pra cada uma dessas joias, né? Você, pra fabricar ela, você precisa de certos ingredientes, né? Então, sei lá, sagacidade é uma poeira de laque, um diamante, uma esmeralda, né? Então, vai variar. Aqui seria só um exemplo. Mas cada uma tem a sua forma de fabricar. E aí, tanto pode dar sucesso na refinação, como pode dar erro. Se der sucesso, a joia vai ser produzida, sem nenhum problema. Se der erro, todos os ingredientes, eles vão ser deletados, né? Então, seria isso, pessoal. É uma dica muito boa, entende? Eu costumo, na verdade, fazer as joias pra venda, né? Eu não uso muito em PVP. No máximo, pra UPP, né? No caso, a sagacidade. Pra botar ela ali no pesadelo. E, no máximo, seria isso. É mais pra venda. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe as redes sociais, né? O Facebook. O próprio canal, né? Pra acompanhar o feed de notícias. E é isso aí, pessoal. Vou ficando nessa. E até a próxima dica. Valeu! Tchau, cara. E aí, tchau.